Muito obrigado. E agora, a partir de agora, passamos a fazer com o Michael Faraday a tentar falar para os jovens, com a linguagem dos jovens. Foi essa a mensagem que o Michael Faraday transmitiu quando pegou nas conferências de Natal, que já tinham sido iniciadas, começou a fazer conferências de Natal sobre variadas coisas. Em 1842 fez a primeira conferência de Natal sobre Química, a qual chamou a Química de uma Vela. Foi de tal forma entusiasmante, esta conferência, que Charles Dickens e outros lhe pediram as notas para poderem escrever sobre isso. Tanto lhe pediram que o Michael Faraday, um pouco antes de reformar, voltou a repetir em 1860, houve um professor que tomou notas, saiu logo imediatamente do livro, que está aqui, traduzido para português. Era um anfiteatro gigante, com cerca de mil lugares. Alguns no meio do século XX houve um acidente e resolveram tornar aquilo mais pequeno. Estamos muito perto deste número de pessoas que estavam ali. Como podem ver, o Michael Faraday fazia as experiências e o senhor que está ali atrás, o senhor Anderson, era o assistente. O assistente não abria a boca. Agora vamos ter um assistente que farta-se de falar. Que é a doutora Filipe. E, portanto, a seguir, tinha o slide do livro, que está aqui, que eu tenho todo o prazer em oferecer à escola. Ora, isto que nós temos aqui foram três horas, nos quais transformámos as seis, que eram as seis lições do Faraday. Eram pagas. Vocês estão aqui de borla. Quer dizer, mais ou menos. Mas eram pagas. E o Michael Faraday, por ter assistido às palestras de Davey, ficou tão entusiasmado que se tornou realmente cientista. E ele queria perceber como é que as coisas funcionavam. E muitas das coisas que vocês têm hoje em dia são débenas ao Michael Faraday e a outras pessoas como ele. Nomeadamente os motores elétricos, não é, Filipe? Exatamente. Nós levámos estas palestras ao Museu da Ciência. Foi inicialmente o primeiro exercício que fizemos. Também levámos ao Museu da Ciência de Lisboa. Levámos à Universidade de Porto e outros lugares. Sim. Portanto, e agora estamos aqui, pela primeira vez, numa escola secundária com as experiências. Eu esqueci-me de agradecer uma coisa também. É também um prazer estar numa escola que tem o nome da Marte Lusitano, que é um grande cientista português, um médico, mas que não sabia só medicina, porque os médicos só sabem medicina, nem a medicina sabe. Sabia também química, física. E, portanto, é uma personagem que vale a pena recordar. Portanto, eu agradeço também, para mim, de alguma forma simbólica, porque nós temos um curso em Coimbra que se chama Química Medicinal. E, portanto, podem bater palmas, se quiserem. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos, então, dar início à nossa aula. Quer começar? Sim, vamos, então, dar início à nossa aula. Vamos começar, então, a desenvolver, vamos fazer um leque de experiências, todas elas à volta da vela. Todos vocês usam velas lá em casa para mil e um objetivos, para decoração, efeitos religiosos, mas, se calhar, nós temos a certeza que, no final desta aula, sempre que olharem para uma vela lá em casa, vão olhar no modo mais filosófico, mas, sobretudo, mais científico, com as demonstrações que nós vamos fazer. Se algum aluno pensou como é que funciona a vela, há sugestões, o que é que é arte na vela? Já pensaram sobre isso? Falei! O que é que é arte na vela? A cera, o pavio, portanto, duas hipóteses boas. Ou a cera e o pavio. Ou a cera ou o pavio. Ou as duas coisas. As duas coisas. Parece-nos bem, professor. Parece-nos bem, mas. Temos aqui a filosofia ambiental. Há duas coisas. Se fosse ao pavio, a cera tinha de ir para algum lado. Ficava aqui um montinho de cera embaixo, não é? É esta a ideia que o Michael Faraday traz com aquela lição, que é, a partir de uma coisa simples, ligar toda a ciência. Primeiro, pensar, olhar. Será que, como é que funciona a vela? É esta a pergunta, não é? Exatamente. E uma das coisas que podemos logo perguntar, quando é que vai a cera? A cera desapareceu, portanto, ardeu. Isto não tem dúvida, não é? Outra coisa que o Michael Faraday começa logo por dizer, é como é que ela poderá funcionar. Então, você tem aqui um material que é sólido, não é? Exatamente. Este material é sólido. E vocês, se olharem aqui com atenção... O que é que há ali? Estamos a ver ali? Temos aqui. Temos ali um líquido, não é? Nesta taça aqui, os solos não vêm. Mas vocês sabem que há um líquido. E o que é que acontecerá a este líquido? Ele está ali, a chama, quando acendemos a vela, começou a fundir a cera, não é? Está aqui. É isso? Não tenho dúvida sobre isso. Mas já se perguntaram porquê que, à volta, não fundiu a cera completamente e caiu. Evapora. Ok. Já lá vamos. Já lá vamos. O que vocês têm aqui? Olhem também a forma da chama. É uma forma alongada. Quase todos vocês já ouviram falar de convecção. Nós temos o ar a fazer este... Eu posso fazer este movimento sem me queimar. Assim. Porque o ar está a fazer este caminho. Nos casos de combustão, se eu pôs aqui a mão, queimam-me um pouco. Mas o ar está a fazer este caminho. A convecção, que vocês já falaram, não é? Em algures. E também tem algures de condução. Por isso é que a chama está a fazer aqui o... A cera ficar aqui fundida. Entretanto, como o ar passa aqui, ele está a arrefecer as bordas da vela. E por isso é que vocês têm uma taça. Aceitam isso? Por isso é que nós temos uma taça. Porque a ideia aqui do Michael Farrell é irmos descobrindo as coisas. Vamos descobrir tudo. Porque algumas coisas já foram descobertas. Portanto, estamos a dar uma forma a ver como é que elas funcionam. Sim, sim, continuo. Ah, exatamente. O Sr. Anderson tinha um cartãozinho que dizia slow. Mas eu não vou fazer isso, eu não trouxe o cartão. Quando o Michael Farrell dizia as mal. Então, nós temos aqui um movimento do ar ascendente que faz com que esta parte exterior da vela se mantenha sólida. E por isso nós temos essa magnífica taça que está ali que mantém a cera líquida. Bem, quando nós dizemos cera, dizemos parafina, dizemos outros materiais. Estas velas não são de cera, são de parafina ou misturadas com outras coisas. Agora sim, professor. Agora vamos entrar nas experiências. Portanto, o professor é que eu vou-vos explicar que temos um sólido que se transforma num líquido e esse líquido vai subir pelo... Respondam, pelo pavio. Mas sobe de que forma? Será que ele sobe? Qual é que são os fenómenos físicos presentes aqui no pavio? E vamos então começar com a primeira experiência. Faraday, temos aqui uma coluna de sal. Ela devia estar mais direita, mas a viagem... Ela tombou-se um pouco. Temos aqui uma solução saturada. Sabem o que é uma solução saturada? Está aborrecida. Vocês não estão aborrecidos, pois não. Ainda não. A solução saturada, então, é... Vocês já estão a pensar no almoço? Estão a pensar. São 11 da manhã. Eu não vou dizer que é uma solução saturada. Ok. Então temos aqui uma solução saturada com corante e está corada com um corante alimentar. Vou colocar aqui dentro... O que a Filipe está a fazer foi o que fez o Michael Faraday também. Está a fazer uma analogia. Esperamos que funcione bem. Sim. Porque está ali... Está bem? Vamos fazer... Estamos a mostrar um fenómeno que acontece também no pavio. que é o fenómeno da capilaridade. Não, quero que sejam ali à frente. Se puderem... Estão a ver que o corante está a subir, não muito bem, porque isto esmoronou-se, mas o corante está a subir pela coluna de sal. Acontece a mesma coisa no pavio. A cera sobe pelo pavio. Podia-se ver melhor. Mas todos vocês já deram conta de que quando deixam um guardanapo perto de água, a água sobe através do guardanapo. Uma toalha que deixam pendurada na banheira, negligentemente, ela fica toda molhada, não é? Por acaso, foi mesmo esse exemplo que o Michael Faraday deu. Os rapazes, as raparigas que estão aqui na audiência, no caso dele, em 1860, muitas vezes são desleixados e deixam a toalha e ela fica molhada. Este fenómeno chama-se capilaridade. É também o mesmo fenómeno que faz com que as casas antigas ou novas fiquem com aquilo que chamam salitre, porque muitas vezes, em alguns casos, quando as fundações estão ligadas diretamente ao chão, sobem os sais pela parede. Se aplicarem uma tinta que é impermeável, não sai e rebenta e causa a fluorescência de sais. Mas voltando novamente à nossa vela, a pessoa desculpa. Pelo pavio por capilaridade, mas ela mantém-se ali, retida. Vocês não veem vela a sair pelos lados, pois não? Então, que outro fenómeno físico poderá estar aqui presente, no pavio, que faz com que fique ali presa a vela líquida? Outra forma de ver o mesmo fenómeno, que é a tensão superficial. A capilaridade é devida à tensão superficial. E nós temos aqui, não sei se conseguem filmar, não sei se vocês conseguem ver, não sei se já experimentaram. É super fácil. Colocaram um clipe a boiar. Já colocaram um clipe a boiar? Sim, porque vocês estão numa escola onde fazem muitas experiências, não é? Ótimo. Então, um clipe a boiar, uma agulha a boiar, várias coisas a boiar. O ferro tem uma densidade bastante grande. Só que... Ah, faltava esta. Só que a tensão superficial resiste à entrada do ferro dentro da água. E, portanto, há ali uma... Dá para ficar em paralelo. Uma força que impede o clipe de entrar dentro da água. Não sei se conseguem ver aqui. Tem lá uns caídos no fundo, mas tem aqui alguns. Portanto, este aqui é o fenómeno de tensão superficial, que também é responsável pela capilaridade. Exatamente. Só pedia que o professor faça ali aos nossos colegas. E, entretanto, eu peço a um aluno que venha aqui. Um aluno que gosta de desafios, que me venha ajudar a fazer experiências. Quem gosta de ir para o laboratório e fazer experiências? Não é combustível. Não é combustível. Vá lá. Então, andando cá. Muito bem. Andando cá. Tinha escolhido o pior caminho. Os piores caminhos não são os melhores. Ok. Vais tu fazer a experiência. Está bem? Não precisas já do... Do microfone. Do microfone. A ideia... Eu faço aqui ao teu lado. É para o clipe a flutuar. Não, não é para colocar o clipe a flutuar. Como é que chama isso? O clipe a boiar faz aí em casa. O Horácio vai começar por colocar água dentro deste copo que tem uma rede. Tem uma rede no topo. Não é magia. Está lá. Coloca lá a água. Podes encher. Portanto, a água passa facilmente através da rede, não é? Encher também não é demais. Não precisa ser tanto. Pronto. Ok. Eu vou fazer também no meu. Temos exatamente o mesmo copo. Portanto, a água passa e passa muito bem. É que eu vou não encher tanto. Vamos ver o que acontece. Pronto. E agora? Este tipo de experiências entusiasmava as pessoas no século XIX. Ficavam maravilhados com... Deixa-me fazer a mim primeiro. ... bolas de rede a boiarem água. Vai ser um pão de água. Eu vou desisto. Ok. Dá força, vira lá. Sem medo. Não vai nada correr mal. Tira a mão. Não, não, consegue. Eu vou explicar porquê. Eu vou explicar porquê. É que o copo foi demasiado cheio. Esperem, esperem. Mas eu já fiz copo totalmente cheio. Não, o que... Isto é uma... Porquê é que a água não cai? Tensão. Tensão. Tem a ver com a tensão superficial. Superficial. A tensão interfacial. Há vários nomes para este fenómeno. Que estão relacionados com a capilaridade. É tudo as facetas do mesmo fenómeno. A tensão superficial que impede o clipe de entrar. Nós já provavelmente já nos perdemos aqui com os slides. Mas vai voltar a fazer, está bem? Estão sem fazer o slide. Vai voltar a fazer. Para não dizer que não fez. Mas agora com menos. Segunda tentativa. Segunda tentativa. Já fizemos uma vez totalmente cheio. Sim, mas vira. 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 Sem medo. Deixa a tirar um bocadinho a água. Sem medo. Deixa a tirar. Sem medo. Ok. E agora é só largar a tirar a mão de baixo. Tira. Muito bem. Pode achar que é uma pergunta tola porque é que a cera não foge do pavio. Ou porque é que as coisas, a água não sai da toalha. Mas na verdade tem uma razão. Ela subiu por capilaridade e mantém-se lá como um fenómeno semelhante. É a tensão superficial. Aqui neste caso, a água não atravessa a rede porque há uma força que se estabelece entre a água e aqui a rede que impede a água de passar. Equilibra. Obviamente não temos aqui gravidade. Equilibra o peso da água. Também há algures. Fica aqui algum ar. E também vai fazer com que haja esse equilíbrio. Nós estamos a assegurar. Portanto, a tensão, a pressão atmosférica não é muito relevante neste caso. Mas vocês conhecem provavelmente uma experiência que já fizeram, que é... Temos que tirar daqui, não é? Ok. Quero fazer... Que é... Eu não sei se estamos a ficar atrasados, mas que é esta aqui. Já agarraram um cartãozinho de papel e fizeram isto, não é? Já? Sim, bem. Daí. Conseguem ver? Sim, vou ser bem. Bom, mas já fizeram. Nós não vos trazemos coisas novas, pelos vistos. Só vos trazemos coisas velhas. Mas talvez, nunca tivessem pensado... A explicação envolve muitas vezes só a pressão atmosférica. Mas, se temos uma quantidade muito pequena de água, nós continuamos a ter o papel colado à água e ao copo. Ou seja, neste caso, também, a tensão interfacial ou a tensão superficial é importante. Portanto, um fenómeno... Agora caiu outra vez. Um fenómeno que é muitas vezes explicado só com base na pressão atmosférica ou só com base numa determinada coisa. Alguém pode pensar melhor. Mas, então... E porquê que o papel não cai? Não vou. Pergunta. Eu tinha feito essa pergunta e alguém, felizmente, respondeu. Eu já tinha pensado que era a tensão superficial, mas alguém resolveu, como fazem os cientistas, escrever um artigo a explicar isso. E, portanto, é uma... Todos os aspectos das experiências que vocês fazem devem perguntar-se. Mas é mesmo assim? Porquê que é assim? Porque, muitas vezes, as coisas... Filipe, já está a chamar a atenção. Sim, temos que pensar. Muitas vezes as coisas não estão bem explicadas. Porque as pessoas utilizam palavras. A tensão superficial. E pronto, ficamos por aqui. Mas não. Temos que explicar as coisas melhor. E trouxemos um exemplo do dia-a-dia. Eu precisava de colocar o slide. O slide. Ah, ok. Vocês já conhecem os alfaiatos. É o mesmo efeito. A tensão superficial. Pode passar outra vez. Aqui as gotas redondinhas nas folhas de couve. É também o mesmo processo, porque é a coesão da água e o ângulo de contacto que tem com a couve. Então, agora... Há bocadinho estávamos a falar aqui da convecção. Já se perguntaram também, quiseram saber como é que funcionavam as velas no espaço. Em situações de microgravidade. E as velas em situações de microgravidade são... A chama é completamente redonda. Porque... Deram a explicação aos cientistas da NASA. Porque não existe convecção. O ar quente, que fica com uma densidade mais baixa, numa situação em que nós temos gravidade, sobe. E, portanto, é substituído pelo ar fresco. E, portanto, vai fazendo esse tal movimento aqui. Nesta posição. No caso da vela em microgravidade, nós não temos esse efeito. Não temos o efeito da convecção. Ou, pelo menos, o efeito da convecção é muito reduzido. O que é que vai acontecer? O que existe é difusão. Portanto, os gases de combustão vão-se afastando ligeiramente, muito devagar. O oxigênio vai também chegando muito devagar. E a chama mantém-se a queimar de uma forma bastante lenta. Não desaparece. E fica azulada. Essa questão azulada, que o Michael Faraday não falou, que tem a ver com a espectroscopia, nós vamos já a seguir falar. Então, tenham-se claro. Ah, mas, entretanto, vamos... Sim, vamos começar, então, a explorar, mais uma vez. Nós estamos na parte do sol, isso se transforma no líquido. Esse líquido, já vimos, então, que sobe pelo pavio, que não nos presenta capilaridade e a tensão superficial. E, então, vamos agora ver... É o líquido ou é algum gás? Vocês falaram em vapor, não foi? Há bocado alguém falou em vapor, quer dizer que já sabem a resposta, não é? Ou não. Mas o Michael Faraday, mesmo quando nós sabemos a resposta, passamos ao terreno das demonstrações. Nós podemos tentar demonstrar que realmente é um vapor. É aquilo que vocês estavam aqui a tentar. Alguém disse que era um vapor. Então, nós vamos agora começar a fazer uma demonstração que fez o Michael Faraday. Nós vamos apagar a vela, vamos tentar não perturbar muito esse vapor e tentar acender a vela a alguns centímetros de distância do pavio. Vejamos. Viram? Olha aqui. Vê-se bem. Nós não tocamos na vela. Portanto, o Michael Faraday mostrou, com esta experiência simples, com uma demonstração simples, que aquilo que está ali a sair é um vapor. E esse vapor é combustível. É combustível. Continuando, então, a explorar este vapor combustível, vou tentar canalizar esse vapor. Reparem. Sim, o Michael Faraday faz uma piada aqui, que é, será que eu posso canalizar uma vela como quem canaliza gás? Estão a ver o vapor ali a sair? Sim. Ah, podem bater palmas, se quiserem. Isto não é magia. Isto é ciência. Embora a ciência, quando é muito avançada, como disse o Arthur C. Clarke, parece magia. Mas, está-lhe a perguntar coisas? Diga. Diga. Tem lá um metal. E já vamos falar sobre isso. Há lá um metal. Está a uma temperatura alta e, rapidamente, vai, entra outra vez em incandescência e vai pegar fogo outra vez à vela. Bom, vamos então agora... Nós temos qualquer coisa relacionada com isso. Professor, agora vou à outra zona. Ah, ok. Agora a Filipe vai-nos mostrar. Primeiro, repararam a zona aonde eu coloquei o tubo de vidro? Não é uma zona qualquer. É uma zona logo a seguir ao pavio. Porque se eu subir ligeiramente para a zona mais brilhante, portanto, volto a repetir-se, por favor. Temos aqui a vela ardendo. E agora vou subir e vão ver o que é que vai sair. Na zona mais brilhante. Na zona mais brilhante, mais um bocadinho acima. A vela é uma ferramenta, podemos chamar-lhe assim, ou um instrumento que funciona tão bem que é bastante difícil pô-la a funcionar mal. Mas conseguimos perturbá-la. Se nós não a perturbarmos muito, quase não produz fumo. Porque esse fumo, que vocês estão a ouvir agora... Cor é este fumo? Todos conseguem ver que é preto? É combustível? Não. É, se fosse a malta temperatura seria. Agora, mesmo aqui mais acima, aí será já só produtos que são incombustíveis. É que há aqui qualquer coisa a preservar a chama. Temos aí uma corrente de ar, algo assim. Ok. Então, agora... Alguns ali no meio, na zona mais quente da... Quente... Enfim, mais brilhante da vela. Não é a zona mais quente, por acaso não é. A zona mais brilhante da vela, fomos buscar umas partículas negras que vocês associam ao fumo, à feligem. Se tudo correr bem numa vela, vocês não têm fumo nenhum. Essas partículas vão acabar por desaparecer, não é? Sim. E temos mais um desafio para os nossos alunos. É, porque eu acabei de dizer uma coisa trocada e, portanto, a Filipe vai confirmar que eu estava enganada. Onde é que é a zona mais quente da vela? Michael Faraday tem sugestões qual é que é a zona onde a temperatura é mais elevada? Na parte... Na parte de cima? Na parte de baixo? No meio? Na parte de fora? Em baixo? Ok. Então, Michael Faraday, no século XIX, realizou uma experiência muito simples para mostrar às pessoas qual era a zona da chama da vela onde a temperatura é mais elevada. Naquela altura, acham que já existiam sensores de temperatura? Então, eu, com simples papel, fiz essa demonstração. Quero sugestões. como é que vocês acham que eu posso colocar o papel para conseguir fazer, de forma a fazer a experiência que me mostre, prove, igual a que é a zona da chama da vela onde a temperatura é mais elevada? Como é que eu coloco o papel? Pode herder, não é? Vocês sabem o que é que acontece se eu fizer isto. Bom... O Filipe hoje não brinca com o fogo. Não há sugestões, vão fazer a experiência, se oferecer. Ok. Então, eu vou colocar o papel. Já mostro. Ah, esse está. Estão a ver estes anéis? Vou ir para a câmera também. Aqui. Bom... O que é que vocês viram? Que há um anel no papel. Ou seja, a zona onde queimou mais, onde estava mais quente, é a zona exterior da vela. Não é a zona interior. Claro, agora vocês podem perguntar. Mais abaixo? Ou seja, mais acima? Algumas no meio. A parte exterior, agora sabemos isso, porque foi exatamente para a altura de 1860 que surgiu a espectroscopia. E surgiu a capacidade de podermos medir a temperatura de uma chama a partir de processos de emissão de luz. É interessante que Michael Faraday não fala disso. Não sei se nós temos aqui isto. Temos o slide da temperatura. A partir de vários tipos de medições, nós, mesmo por termómetros termopares, não vão até acima de cerca de 1300 graus. Portanto, a maior parte das temperaturas que medimos, medimos de forma indireta. Podem-se medir de forma indireta através da espectroscopia, exatamente. Ou podem medir-se também de forma indireta, colocando coisas na vela. Quem diz na vela, diz nos materiais que estamos a medir de temperatura, que vão emitir radiação. E era isso que vocês provavelmente já ouviram falar, radiação. Ora, temos ali a distribuição de temperaturas. Aquele 1400 graus, na verdade, é a toda a volta. Não é bem ali. Portanto, temos 1200, 1800... Ok, e agora, era a Filipe aqui a dizer qualquer coisa, não era? Sim, vocês sabiam que o interior da vela consegue ser muito mais quente que a lava de um vulcão. Tinha essa noção. A temperatura da lava do vulcão em média é... 800, 600, anda à volta dos 600. Portanto, só para vocês perceberem que há fenómenos na natureza a uma grande escala, a uma grande dimensão e a nossa simples vela consegue ter uma temperatura muito mais elevada de facto do que a lava de um vulcão. É apenas uma curiosidade. Agora podemos avançar? Sim. E, entretanto... Estava a falar da radiação? Era aí a falar... Tinha falado da convecção, da condução e agora a radiação. Há aqui um fenómeno também muito interessante sobre a radiação. Nós já vamos falar sobre a radiação e sobre a espectroscopia que o Michael Faraday não falou minimamente nas suas lições. Que era a questão da cor e da emissão de luz. Aqui vocês devem ter reparado que nesta parte mais azul, ali é uma parte mais azul e há uma parte... Muitas vezes não se vê bem. E há uma parte mais amarela. Associa-se muitas vezes essa parte mais amarela à radiação do corpo negro. Vocês já ouviram falar alguns de vocês, não é? Que dão no décimo ano. O que é interessante é que se formos fazer um cálculo da temperatura a partir desses 1400 graus que tínhamos ali, a cor não é aquela. E isso tem intrigado ao longo dos tempos os cientistas para tentar perceber porquê que a cor, o brilho é muito maior do que aquilo que se esperaria. E a razão, já o Michael Faraday tinha indicado, é a presença daquelas foligem que está ali, que são partículas ao nível... Estavam aqui na parte de trás, não é? Que é o tal fumo que são partículas de carbono, essencialmente carbono. São nanopartículas, portanto, em linguagem moderna, na ordem do 10 levantado a menos 9 metros e que à temperatura que estão de 1400 graus ou até um pouco menor, elas conseguem emitir muita luz. E, portanto, o Michael Faraday realizou uma experiência muito... Nós já estávamos a saltar, muito engenhosa, que é mostrar a sombra de uma vela. Sim. Estou muito baixo de desligar. Não sei se conseguimos ver. Temos de ligar a luz, já está aqui. Precisamos de baixar um bocadinho, se for possível. Não, talvez não esteja focado. Só tem o braço à frente. Daqui vê-se as correntes. Sim. Ah, ok. Conseguem ver a sombra da vela? Conseguem ver a zona que a vela é mais escura? Por acaso, é a zona em que é mais brilhante. Não é? E porquê que é mais escura? Porquê que tem sombra? Por causa das tais... da tal feligem, por causa das tais nanopartículas que estão aqui dentro da vela. Essas nanopartículas são, como são de carbono, podem ser micro diamantes. portanto, nós temos velas, dentro da iluminação de uma vela temos diamantes. Michael Farrell dá uma imagem muito interessante que é uma vela é melhor que um diamante porque uma vela ilumina tanto no escuro como na... ou brilha tanto no escuro com luz e o diamante só brilha quando há luz. Mas de qualquer forma é de certa forma interessante que o que esteja ali naquelas... naquela... naquela zona mais escura são as tais partículas que aparecem aqui e que realmente são nanopartículas de carbono essencialmente de carbono. E vê-se também as correntes de confecção? Sim. Aquela sombra? É uma experiência que podem fazer facilmente. Só têm de arranjar uma luz que seja razoavelmente forte ou um LED, por exemplo e conseguem ver... Agora, quando formos apagar... Ah! Vocês conseguem ver perfeitamente ali o vapor para afastar-se. Temos aqui um objeto que só apareceu 100 anos depois do Michael Fardy ter dado a sua lição. Em... 1900 e... um bocadinho depois. Apareceu mais de 100 anos depois do Michael Fardy ter dado a sua lição. Que é... é o CD. Vocês já fizeram provavelmente espetoscópios de bolso usando CDs. Alguns já fizeram? nas aulas? Nunca fizeram? É muito fácil. Cortam um bocadinho de um CD põem numa caixinha arranjam maneira isto está na internet em muitos sítios e arranjam maneira de vocês verem a luz aqui ela é difratada na verdade porque isto aqui tem um conjunto de pistas e a luz ao incidir nessas pistas vai separar-se. Conseguem ver? Já viram que os CDs têm este tipo de efeito de luz não é? Ok isto tem a ver com a emissão da luz que aqui no CD é separada nos seus componentes nas várias cores. Ora já muitas pessoas fizeram espectros de velas e conseguem ver que há uma emissão mais ou menos contínua que corresponde àquela luz amarela e depois há uma emissão que não é contínua portanto agora podemos ver então o slide da espectroscopia Estava a pedir para Ah ok então passamos Para os alunos mais novos podes falar o que é que é a espectroscopia A espectroscopia surgiu a interação da radiação com a matéria já era conhecida Newton e e por diante mas só em 1860 é que descobriram que podiam usar a luz para analisar coisas e foi o que o senhor Kirchhoff e o senhor Bunsen inventaram a espectroscopia temos ali um espectro de riscas no caso do hidrogênio em que lhe faltam não hidrogênio não aquilo é do é do sol que lhe faltam algumas riscas porque elas quando chegaram à terra já não tinham essas riscas porque o próprio sol as absorveu podemos ver então aqui podemos avançar aqui é o mesmo espectro espectro de relação visível em que lhe faltam determinadas riscas correspondentes ao cálcio ao hidrogênio e portanto isto permite-nos dizer que há esses elementos no sol temos de avançar mas não há só elementos no sol também há moléculas até há água acreditem que há mas podemos falar sobre isso só há do espectro na caso do azul que dependendo das circunstâncias que conseguem ver aqui na parte do fundo da vela é muito mais rico isto já era conhecido antes do Far também por volta de 1850 e qualquer coisa que havia emissão descontínua mas não não era quantitativo só com o Bunzane que chegaram a essa situação e conseguiam ver que de facto havia emissão de CH C2 CN e tudo isto é descontínuo e é na zona do azul a emissão ok então podemos avançar acontece a mesma coisa no vosso fogão de casa a cor azul do fogão é também devida a essas emissões de CH a C2 e aí por diante é interessante que ao compararem por exemplo uma chama de uma vela com a chama do fogão a gás ela parece-vos muito menos luminosa porque a chama do fogão a gás não tem partículas sólidas não tem as tais partículas as tais nanopartículas e se voltarmos um bocadinho mais atrás e formos pensar na chama e microgravidade também não vamos encontrar essas partículas sólidas e é aqui que eu e a Filipe estamos a discutir este assunto porque eles lá na NASA diziam que a temperatura era mais baixa é a pergunta que eu não tenho a certeza não tenho a certeza que a temperatura seja mais baixa a única coisa que sabemos é que não tem nanopartículas não tem partículas de carbono sabemos que não tem convecção sabemos que tem difusão mas há combustão há combustão e ela é mais lenta é mais lenta mas na minha opinião acho que a temperatura não é tão mais baixa como dizem lá talvez vocês quando forem estudar vão tentar responder essa pergunta quando forem para a universidade quem sabe se não chegam à descoberta numa tese aproveito para falar de outra coisa que não fazia parte da nossa lição do Faraday mas ele não aquilo que eu vou falar mas ele referiu isso em 1856 foram descobertos os primeiros pigmentos sintéticos orgânicos já eram conhecidos os pigmentos sintéticos inorgânicos mas foram descobertos os primeiros sintéticos e foi o senhor chamado Perkin que ficou rico a produzir pigmentos ele estava a tentar fazer um medicamento de uma maneira muito artesanal falhou e obteve um pigmento violeta ali temos um quadro e um frasquinho com um pigmento verde eu comprei comprámos esta vela de propósito para falar de pigmentos a química evoluiu muito nos últimos 150 anos desde o Michael Faraday e estão registadas 70 milhões de substâncias todos os dias são descobertas mais mil muitas delas podem ser novos pigmentos e hoje em dia temos pigmentos e corantes que são muito menos venenosos do que eram no tempo do Michael Faraday por exemplo este verde provavelmente não é tóxico por isso não seria usado aqui na vela mas na altura usavam pigmentos verdes para vestidos para pães de parede as pessoas ficavam todas doentes porque eles eram de arsénico que é um veneno terrível e portanto hoje em dia com as invenções do Michael Faraday da química podemos ter pigmentos muito mais seguros felizmente toda a química vai trazendo coisas boas podemos agora então avançar mais qualquer coisa para irmos ah eram as tais nanopartículas estavam fora do sítio temos aqui as nanopartículas isto são fotografias de um artigo mas tem aparecido vários artigos recentes sobre esse assunto alguns então são os tais micro diamantes lá estava a fotografia da sombra da chama da vela ok agora vamos passar para o licopódio e para aqui ah mas antes disso então era chamar a atenção que estamos a ficar atrasados sim que era estes de uma de uma chama de uma de uma combustão de uma combustão sem chama nós aqui não temos chama temos partículas incandescentes a emitir luz que é o que acontece com as tais partículas que estão ali na vela elas estão incandescentes e temos também outro fenómeno como Michael Faraday fala que é os sólidos alguns sólidos muito aquecidos dão uma luz muito intensa na altura usavam esquemas de iluminação que vocês nem imaginam e um deles era o cálcio aquecido aquecia um bloco de carbonato de cálcio ou de óxido de cálcio a uma temperatura muito alta e aquilo dava uma luz fortíssima os teatros eram iluminados com este tipo de coisas também usavam gás de iluminação que vocês encontram por exemplo nos maias do Eça de Queiroz vocês já leram alguns já leram os maias não? então não façam essa cara o Carlos da Maia está monta um laboratório e ele quer ser médico e químico já devem ter dado conta disso não? ok e ela é imenso gás fala-se imenso do gás de iluminação era o que se usava vamos voltar à vela pois é verdade eu estava a fugir do fardo temos aqui uma chama que é quase invisível que é do etanol o etanol vocês acreditam em mim não vamos fazer a experiência cuidado não façam isso em casa mas se calhar já ouviram falar de pessoas que caçavam chouriços que se queimavam o etanol arde no estado líquido a nossa vela estamos agora a fazer um recapitulando arde no estado de vapor era um sólido que passou a líquido subiu pelo pavio e passou a estar de vapor e é esse vapor que está em combustão agora a Filipe já tivemos aqui a ver que as partículas finamente pequenas de metal podem entrar em incandescência sem produzir chama isso acontece quando vocês por exemplo batem com um martelo num ferro saltam faíscas ou quando passam com uma com uma rebarbadora ou qualquer coisa é possível fazer faíscas sem que haja chama mas há ali de qualquer forma um fenómeno que é a incandescência e que também é responsável pela tal cor aqui importante que está aqui no interior da vela mas agora vamos passar e agora vamos fazer uma combustão extravagante que é assim que o Faraday chama exatamente eu tenho aqui a licopódio que é extraído de plantas vasculares comecei por colocar aqui nesta pequena caixinha um pouco de licopódio junto vou tentar inflamar e não dá mas o Michael Faraday também explorou isto e nós também podemos explorar as partículas finamente divididas são muito inflamáveis acontece isso com o pó com a farinha já aconteceram muitos acidentes mas aqui não vai acontecer mas aqui não vai acontecer de tanques por exemplo de farinha que pegaram fogo ou barcos por causa disso talvez já chega pode ir palmas agora isto vai começar a animar temos ali uma fotografia de microscopia de partículas de licopódio é espantoso como as espécies minúsculas têm tanta estrutura provavelmente como isto tem uma superfície muito grande é muito mais fácil de inflamar para vocês comparando com aquele que estava ali no montinho foi muito mais difícil de inflamar aliás não conseguimos portanto isto tem a ver também com a velocidade das reações químicas que alguns de vocês já falam provavelmente a partir do oitavo ano quando temos os reagentes muito próximos é muito mais difícil de ativar a reação se estiverem finamente divididos a reação é muito mais rápida ok o que o Filipe está agora aqui a fazer está a fazer uma experiência uma demonstração muito parecida com uma que o Michael Faraday fez e que eu agora vou fazer aqui em microescala tem aqui um fósforo o Michael Faraday juntou na altura sulfureto de antimónio e clorato de potássio sim Filipe atende-se sair da frente ah temos aqui a caixa que é exatamente o que vocês têm na cabeça do fósforo sulfureto de antimónio e clorato de potássio e esta chama vai ser ativada por fricção porque também há aqui outra coisa que é fósforo mas está aqui ok vocês devem ter reparado que cheira mal porque deforma-se dióxido de enxofre portanto nós resolvemos atualizar esta experiência fazendo-a com sacarose e clorato de potássio como é que o Faraday fez? juntou ácido sulfúrico provavelmente já ouviram falar da história dos fósforos que havia fósforos que eram ativados por ácido sulfúrico foram inventados um pouco antes do Michael Faraday mas nós vamos fazer isto com com ácido sulfúrico portanto aqui foi por fricção aqui é juntando outro reagente que é ácido sulfúrico falhou não falhou mas não tem uma coisa formou-se uma coisa preta que é carvão acho que eu falei vamos ter repetido outra vez não é? com mais calma mas esta também correu com calma talvez não sei estava um bocado úmido este este açúcar portanto eu estou a colocar açúcar clorato de potássio isto acontece em laboratório bem eu só posso dizer quando fizemos esta demonstração do sulfúrico de antimónio e o clorato de potássio numa das primeiras vezes estava a moer e aquilo rebentou nas mãos do professor mas não não foi assim tinha óculos tinha óculos de proteção a Filipa tem óculos de proteção tem bata tem luvas tem luvas portanto mas chamou a atenção porque hoje aqui um bocado vamos repetir isto uma coisa parecida formou-se aqui uma uma massa preta isto é carbono quase puro é carvão a sacarose quando quando reage com o ácido sulfúrico o ácido sulfúrico vai-lhe buscar a água porque a sacarose é na verdade um hidrato de carbono e os hidratos de carbono são como o Michael Farley na altura bem disse um carbono uma água portanto conjuntos de carbonos e água bom vocês sabem que isto pode acontecer em laboratório eu fiz exatamente o mesmo fiz a mesma contagem mas algum fenómeno aqui aconteceu para não dar a primeira reação podia ser bom professor bem se fosse com o sulfúrico de demônio seria muito pior já vos digo vamos avançar mas e vamos entrar só dizer uma pequena coisa digam lá então era dizer que vocês repararam que havia um violeta nesta chama os alunos do décimo ano já deram o teste da chama vamos perguntar esta cor violeta remete para aquele elemento químico não há aquele no décimo ano décimo primeiro que vão fazer exame este ano a violeta corresponde a que cor nós temos fogo de artifício como é que se forma o fogo de artifício porque é que nós temos fogo de artifício é um conjunto de diferentes elementos químicos que dão a cor a diferente cor há sugestões violeta é o potássio é a presença de potássio era o colorado de potássio eu tinha dito colorado de potássio não era? professor tomem atenção vamos entrar numa outra parte da nossa aula extremamente importante relacionada com a vela fizemos por aqui uma viagem e tentamos explorar ao máximo o funcionamento da vela sol do líquido se transforma no vapor exploramos a sua temperatura a chama da vela e também diferentes tipos de combustão agora vamos entrar numa segunda parte da aula fundamental que está relacionada com os produtos da combustão da vela algum dos alunos sabe quais são estes produtos da combustão da vela? sugestões dois produtos fundamentais porque todas as experiências vão estar relacionadas com eles nunca pensaram quais são os produtos da combustão da vela? oxigênio 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 é um produto reagente produtos vamos começar dióxido de carbono e falta um não atenção vocês também têm andado a ler um livro de um autor que escreve imenso que diz que os produtos da combustão não tem este mas tem este produto é água água e dióxido de carbono são então os produtos da combustão da vela português que escreve muito que diz que os produtos de combustão são dióxido de carbono e outra coisa qualquer que já não me lembro o que é mas falta lá água e portanto vamos fazer as próximas experiências estão então relacionadas com o dióxido de carbono e vamos começar e vamos começar por colocar acender novamente aqui uma vela mas já dá muito muito devagar não é? notem aqui uma coisa olhem aqui olhem aqui não está a ficar embaciado então está a ficar embaciado porque tem água nós temos aqui uns papelinhos que eu tive de guardar num saco de plástico senão eles ficavam todos violeta ou cor de rosa isto é um papel com colorido de cobalto que é o material que é usado naqueles galos que mudam de cor vamos ver se conseguimos acertar com isto não conseguimos já foi muito tarde entanto a água já evaporou mas vocês viram quem embaciou não foi? portanto agora a única forma era voltarmos a repetir porque entretanto a água evaporou e já cá não está mas quem já tentou teve a ideia pouco pouco útil de tentar secar uma coisa no fogão deve ter notado que ela ficava era molhada portanto porque todas as combustões produzem água e outra coisa que é dióxido de carbono não é? tem aqui a água de cal e vamos tentar apanhar aqui o dióxido de carbono que deve estar aqui a cair o dióxido de carbono é mais pesado do que a água do que o ar perdão e portanto o dióxido de carbono vai turvar a água de cal se tudo correr bem vamos conseguir turvar a água de cal não sei se está a acontecer estão a conseguir ver alguma coisa? a parte de cima está a ficar está a ficar está a descer então temos que vamos usar aqui esta espátula era devido ter sido uma vareta o dióxido de carbono é um gás mais pesado do que o ar e concentra-se no fundo por exemplo já se está a fazer? tem que tirar a mão tem que tirar a mão pois é tem que para nesta posição nós trouxemos aqui uma coisa moderna para detectar que houve realmente turvação que era formou aqui umas um precipitado que não é muito turvo vamos ver se eu consigo com o laser conseguem ver o trajeto da luz eu não queria apontar para vocês conseguem ver o trajeto da luz se vocês estão a conseguir ver o trajeto da luz significa que há aqui partículas em suspensão se não houvesse partículas em suspensão nós não estávamos a conseguir ver o trajeto da luz essas partículas em suspensão foi o dióxido de carbono que reagiu com a água de cal e turvou a água de cal o Michael Faraday usou esta demonstração como vocês usam hoje em dia com uma palhinha nós já vamos fazer essa para ver que que o dióxido de carbono está aqui presente e a próxima é produzir dióxido de carbono temos aqui carbonato de cálcio eu vou juntar ácido clorídrico e a seguir vou precisar quatro voluntários para fazer bolinhas de sabão alguém que jogue basquete que consiga colocar bolinhas de sabão a cair aqui dentro mas sem estar aqui em cima daqui vão ter que conseguir colocar lá dentro bolas de sabão quatro voluntários vocês as duas e dois rapazes anda cá vocês dois vem lá já está aqui uma voluntária peraí lá que já havia voluntários sentem sentem queres que tu és voluntário ah não desculpem lá venham cá voluntário mais um anda lá portanto para ti para ti para ti para ti mas primeiro a filipa chega-se atrás chega-se atrás a filipa vai fazer ali uma reação química vai reagir o carbonato de cálcio o que eu vou fazer vou preparar uma reação química eu pesei carbonato de cálcio e vou juntar ácido clorídrico seja no ar para tentarmos então produzir dióxido de carbono e vamos ver então o que vai acontecer com as bolinhas de sabão dentro do grande copo mas já podem ir pensando o que aconteceu há bocadinho o que é que eu vos disse há bocadinho que o dióxido de carbono era mais denso do que o ar vamos ver o que acontece portanto podem-se preparar isto não é magia por isso podem ir já pensando o dióxido de carbono é mais denso que o ar e portanto vão lá comecem vamos ver comecem exatamente mas assim aqui do lado tem que ir lá dentro alguns de vocês têm de conseguem ver tem que cair lá dentro bolinhas de sabão e estão jogadores de básquet lá dentro vocês não acertam eles não vão falar agora 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 tenho fantástico mas não temos uma bola de sabão a flutuar quando acertar lá dentro param está bem vá lá tentem colocar mais lá dentro então vocês na educação física não treinam basquete já colocamos quatro alunos para aumentar a probabilidade parem um bocadinho elas não estão aqui quando caíram uma lá dentro param não pode está lá está lá está lá perfeito viram que elas podem flutuar agora podíamos fazer uma coisa que há bocado não fizemos mas podemos fazer agora outra vez que é mostrar aqui o dióxido de carbono apaga apaga a chama olha aqui o dióxido de carbono que sai aqui e não é porque está a empurrar o ar é porque está a sair dióxido de carbono estão a ver? ok ok enquanto a filipa vai avançar noutra eu vou ali abaixo também para mostrar a mesma coisa aqui tem dióxido de carbono não é? mal chegou aqui apagou-se logo bom professor então agora falamos de um dos produtos da combustão da vela dióxido de carbono e vamos passar para a água sim ok uma vela aí com cerca de 60 gramas produz cerca de 80 gramas de água portanto esta vela que estava aqui a arder aproximadamente é uma questão de fazerem as contas são valores aproximados depois podem procurar a equação uma vela é uma mistura de hidrocarbonetos se for parafina é uma mistura e aproximadamente mas de qualquer forma um volume ligeiramente superior que reage com também cerca de 160 litros de oxigênio e produz cerca de 100 litros de dióxido de carbono agora essa água no estado de vapor podemos imaginar vocês obviamente sabem que tem esta água no estado líquido que sabem qual é a densidade da água no estado líquido não sabem? anda cá qual é a densidade da água no estado líquido? um grama por centímetro cúbico ou um quilograma por litro aproximadamente e no estado sólido? ele não vai falar alguém sabe? vai colocar é menor já não é mau termos uma ideia qualitativa dos fenómenos ajuda-nos a perceber depois os aspectos quantitativos e vocês sabem quando tem os melhores resultados é quando vocês já sabem o que é que vai dar não é? e portanto vocês sabem que a densidade do gelo é ligeiramente inferior à da água e por isso o gelo flutua o que não deixa de ser maravilhoso porque se o gelo não flutuasse provavelmente teríamos alguns problemas em termos da vida marinha não é? portanto é muito vantajoso olha é que tem aqui um cubinho que tem uma polegada cúbica é ora uma polegada cúbica é mais ou menos o que está aqui e isto é podemos pensar que seja a água no estado líquido neste cubinho quando a água passa ao estado de vapor tem aqui um pé cúbico os pés ingleses são os pés muito compridos mas é um pé cúbico Michael Fard apresenta isto como uma coisa muito interessante como a natureza arranjou maneira de de que a mesma quantidade de água no estado líquido seja uma medida inglesa e quando passa ao estado de vapor seja também outra medida inglesa ora isto são 30 e tal centímetros de lado mas a razão entre os volumes é cerca de 900 vezes aproximadamente os seus professores vão-me desculpar mas já estamos a tentar falar também para os jovens os aspectos quantitativos são importantes portanto o volume líquido o volume gasoso da água portanto agora que sabemos a quantidade de água que há numa vela vamos então agora em trás partir a água em dois a água é constituída por oxigênio e hidrogênio e vamos produzir hidrogênio na próxima experiência o vosso colega simpático já me veio ajudar e colocamos dentro destes balões zinco em pó agora vou colocar novamente ácido clorídrico 6 molar aqui dentro deste Erland Meyer agora aqui mais um pouco de ácido clorídrico vamos preparar dois já o outro o que é que vocês acham que poderá ir acontecer nós estamos agora a falar podia passar aqui nós estávamos a ver então temos desligou-se não ok ok o balão está a começar a encher portanto tivemos aqui a reação da combustão do clorato de potássio e o açúcar e mostrar como a sacarose o ácido sulfúrico não está ali na reação porque ele na verdade serviu para ir buscar a água mas a reação é muito mais complexa mas é como se nós separássemos o carbono da água nos hidratos de carbono com o ácido sulfúrico daí o ácido sulfúrico ser tão perigoso e saberem que não devem juntar ácido sulfúrico à água e todas essas não água ácido sulfúrico e todo esse tipo de coisas que ele vai buscar a água a tudo ok nós íamos agora falar dos elementos e da teola periódica basicamente todas as nossas reações estão aqui a envolver hidrogênio oxigênio e carbono a tabela periódica ainda não estava inventada chamemos assim na altura do Michael Faraday e também ainda não estavam inventados as fórmulas químicas como as conhecemos hoje vocês hoje diziam H2O H2O mas naquela altura eles podiam dizer HO aliás havia pessoas que diziam que era HO havia pessoas que diziam que era H2O2 dependendo da forma como abordavam o problema a fórmula química da água era uma coisa diferente a única coisa que sabiam era que tinha hidrogênio e oxigênio bom continuando então a produzir hidrogênio temos aqui estes balões que vamos terminar a nossa aula com o comentário dos balões e vamos continuar a produzir hidrogênio mas eu precisava da sua ajuda professor porque o professor vai tentar recolher hidrogênio mais uma vez temos zinco aqui vou colocar ácido eu vou fazer uma coisa que normalmente fazem de forma diferente é recolhido o hidrogênio normalmente debaixo d'água para quê? para mostrar o deslocamento do volume neste caso nós queríamos mostrar também que a formação d'água aqui portanto quando o o hidrogênio reagir com quando queimar vai produzir água portanto era isso que queríamos mostrar obviamente quando fazem a recolha dentro debaixo d'água estão a mostrar o deslocamento do volume que foi formado ok está a reagir o hidrogênio contrariamente ao dióxido de carbono é muito mais leve do que o ar na verdade já está a sair na verdade as palminhas aí agora vamos tentar tirar a outra não sei se conseguem ver eu tinha aqui o papel de cloreto de cobalto passando aqui o papel de cloreto de cobalto ele ficou cor-de-rosa em alguns sítios indica a presença de água o hidrogênio é a promessa do combustível limpo porque só produz água não produz dióxido de carbono ok ok um aluno corajoso precisamos de um aluno corajoso um aluno ou uma aluna ou uma aluna ou um aluno que esteja quase a dormir com muita fome quer para arranjar a maneira de acordar anda cá tu vais-te virar mais pessoas assim professora prepara aí um fósforo tira as bolas daí de dentro mete as bolas na tua mão tira as bolas com a mão com a mão tira assim isso vais-te virar para os teus colegas isso é muito pouco realmente todos estão a ver ok temos aqui bolas de hidrogênio toma lá dá cá a tua mão pronto oh arrebentou este arrebentou escusadamente com ele ah está bem está bem temos aqui um colega ok pera lá estamos a fazer experiência aqui com o vosso colega em visual para ele ter a sensação sentiste ótimo só o prazo para o vosso colega obrigada em algumas circunstâncias bem documentadas sobe então o hidrogênio é tão mais leve do que o ar que ele sobe vamos lá para o vosso rápido isto tem tempo está a dizer que já passamos o nosso tempo pronto ok pronto o hidrogênio é o mais leve do que o ar e por isso sobe os o Michael Faraday foi a pessoa que inventou os balões de brincar sabe não sabiam pois não em 1824 ele juntou duas tiras de borracha fininhas arranjou com ácido nós estávamos a dizer zinco e ácido fez balões de brincar que as pessoas passado um ano já eram vendidos comercialmente portanto as crianças já brincavam com balões há mais de um século continuando na molécula de água produzimos hidrogênio e agora vamos passar para o oxigênio vou colocar aqui hiperóxido hidrogênio H2O2 todos vocês conhecem do dia a dia a tradicional água oxigenada uma solução de H2O2 da peróxido hidrogênio vocês não têm lá em casa esta água oxigenada portanto também não façam isso que esta tem 110 volumes a que vocês têm lá em casa é um volume bastante inferior e a seguir vamos aqui preparar uma reação exotérmica que vai libertar bastante calor vou colocar óxido de manganese aqui dióxido de manganese é um catalisador da mesma forma que quando vocês colocam oxigenada cada vez menos nas feridas começa a haver logo a efubrescência e a produção de oxigênio e esse oxigênio depois vai matar as os ok as as bactérias dessas coisas e ao mesmo tempo pera e só um bocadinho e agora aqui a filipa vai juntar deóxido de manganésio ok e temos aqui a famosa reação do ei já chega este é vapor de água não se assustem espera um bocadinho espera um bocadinho meninos o que aconteceu aqui vocês também já aprenderam que há várias formas de alterar a velocidade de uma reação química usando o catalisador não primeiro este e portanto o que saiu foi apenas o jato de vapor de água movido pelo gás oxigênio porque separamos o H2 em vapor de água mais oxigênio e portanto e vocês sabem perfeitamente o que é que acontece a um ambiente rico em oxigênio vamos ver se está o momento certo o que é que acontece a chama obviamente a chama aqui e portanto temos ali a produção de oxigênio na nossa experiência que vocês veem aqui já está? já pode baixar não fechar não não pode deixar ficar não continua professor vamos passar para a próxima a precisa de oxigênio que temos aqui aviva a chama o Michael Faraday e nós também chamamos a atenção para isso a quantidade de oxigênio que nós temos é mesmo a ideal se tivéssemos um pouco mais do que é que do que é que temos na nossa atmosfera as combustões seriam muito mais fáceis as oxidações seriam muito mais fáceis e portanto teremos mais dificuldades se fosse se é ligeiramente inferior também teremos algumas dificuldades bom faltam apenas duas experiências vamos fazer esta falta apenas duas experiências e talvez possamos ver não vamos ver esta depois vamos ver o meu slide bom esta todos os alunos já fizeram o Faraday não fez vamos fazer um desvio as demonstrações do Faraday já estou a imaginar qual é esta experiência temos aqui uma vela e vamos colocar aqui um copo ao contrário vocês sabem o que é que vai acontecer já fizeram isto a vela vai se apagar não é? porquê? porque gasta oxigênio não é? dizem vocês ou se forma dióxido de carbono ou as duas coisas vamos ver e a água depois vai acontecer alguma coisa vamos ver o que acontece mais uma vez chamar a atenção para a formação do vapor aqui parem o nível da água a subir estão a ver o nível da água a subir? ali vê-se bem está a subir sim tem um elevador de água ali vou lá com palmas está a ciência esta experiência é um clássico da polícia porquê? durante anos havia pessoas que diziam que a água subia porque se gastava o oxigênio acham que é isso que acontece? a água condensa? também pode ser possível na reação química vocês têm vela oxigênio depois forma forma dióxido de carbono e água e essa água condensa bem em termos dos gases o equilíbrio é mais ou menos não é muito é muito favorável de uma coisa à outra o que acontece tem a ver com a temperatura você tinha visto a temperatura da vela era bastante alta a temperatura aqui dentro fica uma temperatura razoavelmente alta quando a vela se apaga imediatamente a temperatura baixa o ar que lá estava dentro ocupa menos espaço pode haver alguma condensação da água de facto e vai fazer com que da água como produto vai fazer com que a água suba mas não tem uma coisa a vela apaga-se mesmo antes de gastar todo o oxigênio temos ali um exemplo nós não fizemos essa experiência porque já tínhamos os peixes agora para maltratar só não podíamos maltratar ratos não nos permitiram isso mas o rato continua vivo é por essa razão que nós podemos fazer respiração boca a boca se houver alguém que esteja afogado e essa pessoa não morre porque só sai dos nossos pulmões 5% 5% de óxido de carbono professor deixei-me a última parte da aula estamos mesmo a finalizar Michael Farday termina as suas seis lições fazendo uma analogia entre a vela e nós os seres humanos sim nós respiramos e a respiração é um tipo de reação química parecida com aquela que aparece na vela não é? sabem isso? combustão não é? ou a respiração é uma forma de reação com o oxigênio não é? e depois o Michael Farday chama a atenção porque já tínhamos aqui o dióxido de carbono aquele dióxido de carbono que para nós não nos serve para nada pelos vistos serve para as plantas e o Michael Farday faz uma analogia interessantíssima que era ali onde fácil de fazer a conta que é todos os dias são produzidos 5 mil toneladas de dióxido de carbono pelos habitantes de Londres é verdade este pessoal todo que está aqui está a produzir dióxido de carbono não digam isso a ninguém que não qualquer dia eles cobram um imposto de causa disso mas na verdade vocês estão a produzir dióxido de carbono e vocês podem fazer as contas e 8 pessoas produzem tanto como um carro por ano não digam ninguém então mas felizmente temos plantas que usam esse dióxido de carbono e produzem oxigênio professor pode fazer a próxima experiência? posso mas antes se calhar não íamos àquela a primeira não temos eu vou fazer sentimos em paralelo o que nós temos aqui é um aparelho de respiração inventado pelo Mike Affard de um lado quando eu inspirar isto é muito arriscado batam aí as coisinhas quando eu inspirar vai entrar o ar fresco que vai passar pela água de calda e vai entrar nos meus pulmões não é assim de pessoal depois não mas aqui é a maneira de terminarmos algo mais massa do outro lado sai a minha respiração e temos aqui a água de calda então vamos lá ver olha o que aconteceu tínhamos aqui o laser mas não é preciso o laser agora neste momento mas se fosse que passassem aqui o laser vinha perfeitamente o traço da luz portanto chama a atenção nós tínhamos temos 5% a sair dos nossos pulmões felizmente a quantidade que há tem alguma ideia da porcentagem fala-se tanto em dióxido de carbono tem alguma ideia da porcentagem que existe normalmente 1% 3% menos mais muito menos não é? 0.0 vai 3 mas está a subir rapidamente é esse o problema não é? ok a Filipe está-me a dar tudo só o ecossopro é para vos mostrar também uma coisa que o Michael Flora também mostrou e que o que é que apaga uma vela vocês já se perguntaram o que é que apaga uma vela? são os perdigotos são é o fumo é o é a turbulência a turbulência pode ter alguma importância mas a principal coisa que apaga a vela foi aquilo que fez apagar a vela e que fez com que o rato survivesse é uma pequena quantidade de óxido de carbono é suficiente para apagar uma vela e é o que vamos fazer aqui vou superar com muito pouca força e apaguei a vela não eu não não fiz nenhum em alguns casos quando isto corre bem volta a acender outra vez porque o dióxido de carbono em tanto decai para baixo volta a acender mas portanto aquele a principal coisa que apaga uma vela é o dióxido de carbono que sai da nossa boca claro que a turbulência e o abaixamento de temperatura porque entrou o ar fresco pode ajudar mas claro vocês podem não concordar comigo então vamos investigar é assim que a ciência funciona há um professor que diz uma coisa por exemplo o Einstein perguntou-se porque é que não podíamos apanhar a luz e tenta perceber porque é que não podemos apanhar alguém diz que apaga uma vela é a turbulência e outro diz não eu penso que é o dióxido de carbono alguém diz qualquer coisa eu penso que é qualquer coisa e vamos investigar é assim que funciona a ciência e vocês próprios podem investigar junto aos vossos professores muitas vezes temos dúvidas não temos a solução para tudo felizmente é assim o que costumo dizer aos alunos da universidade é que se nós soubéssemos tudo íamos embora não estávamos ali a fazer absolutamente nada nós estamos ali à procura de explicações exatamente e de finalizar pois é uma próxima demonstração o que é que nós tínhamos aqui dentro eu tinha juntado zinco mais ácido de hidrogênio estão à espera que aconteça o quê atrasarmos-nos imenso uma explosão não sei mas pode não correr bem pode fazer só como fez ali um voluntário de cá mulher podem baixar um pouco as luzes baixem-se as luzes não se vai cantar o fado mas vai fazer uma experiência professor os óculos para a aluna os azuis faz favor estão aqui eu vou te pedir se faz favor não ela não vai precisar disso coloques aqui de cá podemos fazer em cima que dá não pode ser aqui pode ser aqui em cima não assim está bem bem assim talvez aqui em cima pode ser não mais abaixo nem mais a menos está bem olha lá desceu o máximo olha ali aquela cortina eu acho que já não precisamos já não precisamos de filme agora anda para este lado anda cá podes ficar aqui em cima fica aqui em cima não vai correr mal ah ok vira vira para aqui vira para aqui anda lá assim fica daqui assim bem no alto está bem secadinha se acha favor até ficou junto ali da explosão do windburn é verdade isto foi o fim das viagens com dirigíveis mas o hidrogênio foi mal acusado não tem alarme decente mas não obrigada teremos agora uma rara oportunidade uma rara oportunidade de ver uma coisa que talvez nos ajude a explicar aquela explosão ali para quem é portanto podes explicar enquanto eu procuro a próxima aquela eu ia explicar isto porque há muita discussão hoje em dia o que é que causou o acidente aqui deste dirigível porque o hidrogênio quando está só hidrogênio quando temos um balão só de hidrogênio ele não é assim tão inflamável por isso é que nós podemos colocá-lo na mão por isso é que temos bolhas o hidrogênio só hidrogênio mesmo quando está misturado com oxigênio não é assim tão não é imediatamente inflamável mas portanto se nós tivermos um balão só com hidrogênio se não entrar lá nenhuma chama ele não é assim tão inflamável por isso é que as crianças podiam brincar com balões de hidrogênio o que é que se passa aí? nada porque pode continuar ah ok então há quem diga analisando a explosão que isto não foi uma explosão de hidrogênio o que aconteceu foi o revestimento do dirigível ardeu e claro o hidrogênio também ardeu porque ele é combustível mas não foi porque o hidrogênio tivesse explodido posso saber como é que foi a explosão não foi? bum ali não parece ser uma explosão parece ser mais uma combustão portanto talvez não quer dizer que voltemos a ter dirigíveis mas o hidrogênio não foi talvez o mal da fita deste problema é que o que vai acontecer agora provavelmente vai ser um fio em vez de um bum pode passar para o próximo celular podes baixar mais agora é agora obrigada olhem olhem como nós podemos numa própria aula encontrarmos alguma diferença entre nós não tínhamos pensado nisto que ia acontecer isto mas quando o outro balão rebentou colocámos o balão sobre o que estava a sair já não havia lá oxigênio porque o ar já tinha saído todo já só estava a sair hidrogênio este balão só tinha hidrogênio e quando o balão só tem hidrogênio e não tem como tinha o outro uma mistura de ar e tem oxigênio e hidrogênio que deu aquela explosão tão violenta como só tinha hidrogênio quando chegámos o fósforo ao balão ele abriu um buraco que saiu hidrogênio e nem herdeu portanto portanto finalizamos a nossa aula com um breve resumo sei que os alunos gostam de ir para casa com um resumo para ficarem as coisas mais bem organizadas nas gavetinhas do vosso cérebro portanto fazendo a última viagem funcionamento da vela temos um sólido que se transforma num líquido e num vapor que é combustível exploramos os diferentes tipos de combustão possível remetendo para vários conceitos científicos que vocês já deram do décimo décimo segundo de espectroscopia e de química a seguir falamos dos produtos da combustão da vela água e dióxido de carbono e por fim terminamos como o Michael Faraday fez fizemos então a analogia entre nós os seres vivos e a vela porque a pergunta do Michael Faraday era será que a vela está relacionada com toda a ciência e está aliás qualquer objeto que vocês pensem está relacionado com toda a ciência e o Michael Faraday que era uma pessoa mais ou menos religiosa mas não misturava as coisas achava que de facto havia essa relação entre todas as coisas nós vamos terminar da mesma forma que o Michael Faraday terminou na verdade há ainda mais uma coisa que eu queria aqui deixar antes de encerrarmos estas lições porque em algum momento vamos ter que chegar ao fim queria expressar o meu desejo de que vocês na vossa geração possam ser comparáveis a uma vela que possam como ela brilhar e iluminar aqueles que se encontram à vossa volta e que todas as vossas ações possuam a beleza do pavio tornando as vossas realizações honrosas e eficazes no cumprimento do dever para com os nossos companheiros Michael Faraday muito obrigada agora as perguntas diga a pergunta que eu em relação ao não sei bem quando é que foi na aula vocês estavam a falar sobre a temperatura da vela e sobre como a zona azul não era a zona mais quente e a minha pergunta era em relação à temperatura normalmente o azul está associado a mais energia então eu não fiquei bem a perceber o porquê fiquei a perceber porque é que era mais quente mas a espectroscopia no visual da vela é muito afetada pelas partículas de carbono ou o azul se sabe é uma boa pergunta porque está a relacionar com a radiação do corpo negro o que acontece é que para a temperatura que nós tínhamos na vela ela seria quase invisível portanto a chama seria quase invisível o que acontece o azul devido à emissão formam-se radicais C2 CH CN vários radicais e esses radicais emitem na zona do azul e portanto por isso é que tem a cor azul é um espectro descontínuo portanto é a emissão de riscas da cor do azul com a temperatura não mas é relevante o que se está a perguntar porque depois vai ver que a vela é quase branca portanto ela deveria estar a emitir no espectro ela está a emitir de facto no espectro quase no espectro todo visível de forma contínua a razão pela qual ela emite de forma contínua não tem a ver com a sua temperatura apenas mas também com essas partículas quando são incandescentes emitem muita radiação mais do que aquela que seria esperada só devido à temperatura isto ainda continua a ser investigado porque há quem disputa que a vela tem um espectro descontínuo mas muito denso portanto todas há muitos comprimentos de onda que cobrem quase todo o espectro agora se tiver muitos comprimentos de onda que cobrem quase todo o espectro a luz fica branca não é? Obrigada por isso e um abraço mesmo a nossa aula Obrigada 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 Obrigada